Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, pastor Bruno Mota e vamos para o nosso devocional. Hoje no livro escrito pelo doutor Lucas, capítulo 19, a história do publicano Zaqueu. Eu entendo que quando Deus decide algo, ninguém pode revogar. O que Deus e os céus decidem sobre a nossa vida é irrevogável. Ora, Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em sua casa. Alguns começaram a comentar, ora, ele é um publicano, por acaso Jesus há de pousar na casa de alguém dessa natureza? Escute isso em nome de Jesus, não importa a sua genealogia, não importa o histórico da sua família, ou de onde você veio, ou se você é alguém que tinha tudo para dar errado, isso não interessa. Se os céus decretou a bênção sobre a tua vida e decretou a providência de Deus sobre a tua casa, não há inferno que possa resistir, pois agindo Deus, quem impedirá? Jesus quebrou todos os protocolos, mas mudou a história daquele homem. Deus te abençoe.